Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês mais um vídeo de devocional, um vídeo de reflexão, uma palavra para o coração de vocês e espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva para você não perder nada do que acontece por aqui. Eu vou começar lendo um versículo para vocês que fica lá em Mateus, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim Esse é um versículo bem conhecido que diz que nós somos a luz do mundo. Ouvindo é algo muito bonito, algo que você deseja. Eu quero ser a luz do mundo. Mas o que a luz faz? A luz, ela ilumina nas trevas. Então a luz, ela só vai brilhar onde tiver trevas. E o que eu quero dizer para vocês hoje? Que muitas vezes a gente quer ser luz onde não precisa de luz. E muitas vezes a gente está em um lugar de trevas, mas nós não estamos deixando a nossa luz brilhar, porque a gente acha que aquele lugar não é o lugar da gente. As trevas são lugares incômodos, não é um lugar legal, um lugar que você se sinta bem. Às vezes você está reclamando do seu trabalho, mas Deus está te chamando para você ser luz onde você está. Às vezes você está reclamando da sua família e Deus está te chamando, está te colocando nesse lugar como luz para você brilhar no meio das trevas. É fácil ser luz onde já tem um monte de gente brilhando. É fácil ser luz dentro da igreja onde já tem várias lamparinas, onde já tem várias lâmpadas acesas. Mas o nosso desafio é ser luz, é deixar a nossa luz brilhar lá naquele lugar de trevas, lá onde está difícil, lá naquele lugar que você não vê mais perspectiva, que você acha que não é o teu lugar porque é um ambiente muito pesado. É lá que Deus te chamou para você ser luz e é lá que você tem que deixar a sua luz brilhar. E onde Deus te colocou? Onde você está hoje? Se Ele te colocou nesse lugar é por um propósito, é para você brilhar a sua luz, independente se é um ambiente pesado, se é um ambiente que você se sinta confortável ou não. E esse é o nosso desafio. O nosso desafio é ser luz onde não tem ninguém brilhando, é ser luz onde há trevas, é ser luz naquele ambiente difícil, ambiente pesado. É lá que a gente foi chamado para ser luz. A Bíblia diz que Jesus veio para os que estão enfermos, não para os que estão curados. Talvez esse ambiente que você esteja hoje, que você não está entendendo, que você tem se sentindo mal, que você acha que não é para você, você tem orado para Deus abrir uma porta, talvez de um emprego melhor para você, ou te colocar numa situação melhor, mas é aí que Deus quer que você cumpra o seu propósito. É aí que Deus quer que você brilhe a sua luz. Se você está no lugar que você acha que é ou não, onde você está hoje é o lugar que você tem que brilhar a luz de Jesus. É onde você está hoje que Jesus tem que ser reconhecido na sua vida. Independente se você se sinta confortável ou não. Jesus pregava para os fariseus, para os religiosos, ele sofria perseguição aonde ele estava. Não tinha um lugar favorável para ele pregar. Não tinha um lugar favorável para que ele falasse do amor de Deus. Mas aonde ele estava, onde Deus tinha colocado ele, ele falava do amor do Pai. Se você está num ambiente de trevas, sinta-se feliz, porque Deus te colocou aí para que você brilhe a luz dele. É uma responsabilidade que ele está colocando na sua mão. Não existe um lugar desfavorável para falar do amor de Jesus. E a gente não pode ficar esperando um lugar propício, um ambiente bom. Pregar Jesus dentro da igreja é muito fácil, porque as pessoas estão ali esperando por isso. Mas pregar Jesus onde as pessoas não querem saber dele, onde as pessoas estão com barreiras, não querem nem ouvir falar de Jesus. É ali que a gente foi chamado para falar dele, para que Jesus alcance esse coração através das nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que a gente vai ganhar uma pessoa para Jesus, convidando ela para a igreja. Mas às vezes essa pessoa não vai aceitar seu convite. Você tem que levar essa luz até ela. E não levar a pessoa até a luz. Entende o que eu estou falando? Nós somos essa luz e nós temos que ir alcançar essas pessoas. Jesus nos chama de luz do mundo. Nós temos brilhado essa luz em meio às trevas? Ou a gente está esperando um lugar que já está todo iluminado para que a gente acenda a nossa lâmpada? Fale de Jesus onde você está. E aproveite todas as oportunidades Que a luz de Jesus possa brilhar através da sua vida. Possa brilhar através das nossas vidas para que nós possamos levar luz em meio às trevas, em meio àquele lugar que ninguém quer brilhar. Ninguém quer chegar lá naquele lugar para brilhar. Mas Jesus te chamou para isso. Se Deus te coloca num ambiente de trevas, num ambiente difícil, talvez seja a única oportunidade que essas pessoas vão ter de serem alcançadas pela luz de Jesus. Talvez vai ser a única oportunidade que elas vão ter de ouvir falar do amor de Jesus. E a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Nós temos essa responsabilidade de brilhar nos lugares difíceis também. Jesus nunca disse que seria fácil brilhar em meio às trevas é uma responsabilidade. Mas quando a gente entende esse chamado, a gente faz com todo amor. Talvez no seu trabalho vai ser a única oportunidade dessas pessoas ouvirem falar do amor de Deus. E se Deus te colocou ali, é para você brilhar essa luz. Então não espere um ambiente favorável, um ambiente talvez que você ache que é adequado. Fale de Jesus, brilhe a luz, onde você está hoje. E que o nome dele seja engrandecido através das nossas vidas. Seja luz na escuridão. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você tem sugestões para os próximos vídeos, para as próximas devocionais, deixa aqui embaixo para mim, que eu vou adorar ler o que vocês querem ver por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho